A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A hipotermia é quando a temperatura do corpo cai tanto que pode provocar parada cardíaca e a morte. Descemos pelo cabo por causa da corrente forte, uma água viva e a escuridão até encontrar a ponta da proa. A visibilidade é de apenas 8 metros. Frio terrível no pouco do rosto em contato com a água. A 32 metros de profundidade, a carcaça está coberta de estrelas do mar, mariscos e anêmonas. O torpedo partiu o navio ao meio. O casco é um esqueleto de metal. Dá pra passar por dentro dele. O deck da parte da frente do navio. Um banheiro. À direita, a tampa do vaso sanitário. Uma lagosta se esconde. John abre um mexilhão e alimenta os peixes. E mostra que em meio século, a natureza transformou o naufrágio em ponto de apoio para a vida. E mostra que em meio século, a natureza transformou o naufrágio em ponto de apoio.